A ovinocultura, criação de ovelhas para a produção de carne, leite e lã, tem se destacado como uma alternativa eficiente e sustentável para a pecuária brasileira. Com a crescente demanda por produtos de origem animal que respeitem o meio ambiente, a criação de ovinos surge como uma solução promissora. Aqui no setor de ovinocultura da UFSM, alunos de graduação e pós-graduação desenvolvem iniciativas para aumentar a taxa de prenhês dos ovinos. O cruzamento entre as raças Ila de France e Dorper aumentaram a taxa de natalidade em mais de 90%. Neste ano, a introdução de um carneiro da raça Dorper representa um passo inovador para o programa de melhoramento genético. A gente agora está num trabalho testando aqui uma raça, que é uma raça de corte, que ela é desprovida de lã, que é a raça Dorper, fazendo um cruzamento e comparando com aquele cruzamento que a gente já tinha aqui, que são animais cruzados com Ila de France, para ver como o desempenho desses animais pode ser melhorado em termos de qualidade de carcaça e de carne que possa ser oferecida ao consumidor. O laboratório da UFSM não só promove a pesquisa e o desenvolvimento de novas técnicas de produção, manejo e alimentação, mas também serve como um centro de ensino e extensão para alunos das ciências rurais, contribuindo para a formação de futuros profissionais da área. Onde a gente faz, então, a produção dos cordeiros, alguns ao fundo, aqui vocês veem, é para servir de suporte para as aulas práticas ministradas nas disciplinas de graduação e também para desenvolver trabalhos de pesquisa a nível da pós-graduação, de mestrado e de doutorado, mediante os trabalhos que a gente desenvolve para gerar as dissertações e as teses. Eu tive contato no setor de ovinos na minha instituição e aqui eu estou pegando outras partes, como a aparição, o manejo, a identificação, todo o manejo, assim, é bem legal. E qual é a parte que tu mais gosta, que mais te interessa aqui? Eu gosto da parte nutricional, de forrageiras, onde eu pretendo seguir no mestrado, posteriormente.